Bem, já a Secretaria de Educação do Paraná afirmou que o governo estadual vai trazer uma solução definitiva para o instalamento do próximo ano. Mas os representantes asseguram que as duas escolas vão continuar funcionando no local. O ano letivo está quase terminando e a situação das escolas Malbataã e Indira Gandhi continua indefinida. A mesma estrutura física é dividida pelo colégio estadual e pela escola municipal, que no último ano protagonizaram um grande embate. A direção do colégio estadual queria o fechamento do municipal para uso exclusivo do prédio. O problema é que nas redondezas não há instituições que ofereçam o ensino infantil e as séries iniciais. Enquanto isso, a menos de 150 metros, o colégio estadual Monteiro Lobato poderia absorver a demanda, liberando o espaço para o município. Na tentativa de resolver o impasse, uma equipe da Secretaria de Estado da Educação veio até o Moarama. Representantes das secretarias municipal e estadual de saúde se reuniram hoje pela segunda vez, na tentativa de encontrar uma solução para o caso dos colégios Indira Gandhi e Malbataã. E eles garantem que tanto os alunos do município quanto do estado continuarão convivendo e estudando no mesmo espaço. Nós vamos atender as duas comunidades escolares, tanto a do Indira Gandhi quanto a do Malbataã. Estamos discutindo a questão do espaço. Queremos que a decisão ocorra da melhor forma possível, onde possa atender todos de ambas as redes e dar tranquilidade aos pais que têm seus filhos aqui e que aqui permanecerão. Mesmo com as duas escolas funcionando no espaço, a possibilidade de ampliar a estrutura, por enquanto, está descartada. Eu vejo que o espaço físico atual é suficiente para atender os alunos que dependem dessa demanda aqui do georreferenciamento. Então, eu acho que, neste momento, eu acho inviável a ampliação de espaço. O calendário de matrículas do município deveria ser encerrado amanhã. Por conta do impasse, um novo prazo deve ser definido. A decisão oficial para o esperado desfecho do caso ficará a cargo do secretário de Estado da Educação e vice-governador do estado, Flávio Arnes. Uma resposta à população deve ser divulgada até a próxima segunda-feira. Nós estamos levando, então, essa nossa discussão para o secretário de Educação, para o professor Flávio Arnes. E aí, agora, no máximo, até na segunda-feira, nós teremos um posicionamento em relação à abertura das novas matrículas.